Bom, é isso aí pessoal, aqui é o Gigi de novo, e esse é um detonado meu, seu e nosso do Call of Duty 4 Modern Warfare Então é isso aí né pessoal, como vocês viram no último vídeo, os caras, o ZKF lá mandou os mísseis lá pros Estados Unidos Pra explodir tudo, e agora a gente tá entrando lá na base pra deter né, os caras de atacarem os mísseis Então vai ficar da hora agora o bagulho, vai ficar sucesso, vai ficar erótico agora Ai caralho, é isso aí moleque, é isso aí moleque, é isso aí Ó Terminar de jogar aqui umas granadas que vai aparecer um tanque aí, véi Ih, aqui é amigo, véi Vamos pôr no cu aqui ó Aqui ó, ai viado Aperta, aperta pôr no cu Nossa véi, que mentira tio Agora foi, agora foi Nossa, se eu morrer eu vou me mato, véi Aê moleque, explodimos aqui da hora Explodimos da hora aqui, véi, vamo lá Isso aí moleque, terminando aqui rapidão Deixa eu matar esses caras tudo aqui, véi Vamos terminar de matar os caras aqui, véi Nossa, errei, véi Viado Opa, olha só que eu descobri um esconderijo aqui de armas Vou pegar Tocar de arma, né véi Vamo lá moleque, vamo lá moleque Opa Oi caralho, é amigo esse Nossa, acabou as balas e nem vi, véi Olha lá, estão explodindo agora, vai explodir tudo aqui, mano E a gente vai entrar na balsa, né moleque Fire in the hole Isso aí, isso aí Abriu, abriu Let's go, let's do this Já prepara aí, já prepara aí que vai ter os paunucos aqui, ó Já prepara Sai, ô Griggs, caralho Moleque, canto muito, hein, véi Vamo lá, vamo lá, vamo lá, terminar aqui de matar os paunucos Aqui tem um, aqui tem outro Cadê o outro? Cadê, 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 viado Ó, ó, ó Ah, véi, eu não acredito que eu me matei Mano, eu sou muito burro, véi Caralho Ah, vai, continua, vamo, continua Também vai foder todo mundo agora Aqui, moleque, agora foi, hein, moleque Explodiu, explodiu, vamo aí, vamo aí Zerar aí Vamo zerar Não é possível, véi Ô, o bagulho é mentira, véi Ô, o bagulho desse é mentira Ô, eu pulei em cima do bagulho, o bagulho é a primeira hora, véi Que mentira, véi Ah, suave, suave Bom, acabou o jogo por aqui, pessoal Eu sou muito noob, véi, não é possível Cadê, onde que é pra eu estar? Ah, é pra aqui mesmo Então é isso aí, pessoal, o jogo tá acabando Se inscrevam-se no meu canal Cliquem em curtir, gostem de comentar Um abraço, valeu, é isso aí, tchau, tchau Então é isso aí, pessoal Falou, abraço Tchau, tchau Tchau, tchau